A arte existe porque a realidade não é suficiente, a realidade não basta, já dizia o poeta Ferreira Goulart. Nós estamos vivendo uma época, um momento de realidade dura, de reinvenção. E o que seria de nós se não fosse a arte para nos trazer a evasão, a desconstrução e a desnaturalização de certos absurdos. Mais do que nunca precisamos da arte, e é com muito prazer, muita saudade, muita satisfação, que a gente vai realizar agora a primeira noite cultural do ano pela Universidade Cândido Mendes. Para quem está chegando agora, a Universidade Cândido Mendes tem núcleo de cultura e arte, que realiza semana de arte, eventos culturais, noite cultural, debates sobre temas importantes e caros à sociedade. Nós temos um núcleo que conta com professores, com funcionários, com alunos, com artistas da cidade, num diálogo muito bom com outras universidades, fazendo esse papel de extensão, cumprindo esse papel que também é o papel de uma universidade, como é o caso da Cândido Mendes. Então, muito prazer, seja muito bem-vindo e bem-vinda. E eu quero chamar aqui a primeira apresentação da noite desse nosso sarau democrático. Qualquer pessoa pode participar sempre e sempre gratuito, aberto ao público e distribuído para o máximo de gente que a gente puder, que a gente conseguir. Então, eu quero chamar aqui minha querida aluna, Luciliane. Ela é aluna de letras da graduação 100% AD da Cândido e também é contadeira de história. Ela vai trazer um pouco de ancestralidade, ela vai trazer um pouco de história africana com um conto de matriz africana. Luciane, cadê você? Boa noite, Carol. Boa noite, pessoal. Eu vou fazer esse conto para vocês com o maior carinho. E assim, eu sou apaixonada pela cultura africana. Então, eu vou fazer esse conto para vocês. Pode começar? Pode sim, querida. Peço licença à senhora dona da casa. Peço licença ao senhor dono da casa, para entrar na roda e contar histórias, porque eu sou contadeira de histórias. Era uma vez um coelho e um gato bravo. Os dois eram muito amigos. Faziam tudo junto e resolveram fazer uma machamba de feijões. Resolveram plantar o feijão jugo e o feijão encarnado. O feijão jugo nasce por baixo da terra e o feijão encarnado por cima da terra. Eles fizeram tudo juntos. Escolheram o terreno, araram, semearam, sempre juntos. E o combinado foi. Assim que chegasse a época de colher os feijões, eles colocariam uma panela enorme no fogo, na casa do gato. Assim foi e assim fizeram. Colheram os feijões e foram preparar. Primeiro a colher foi o feijão jugo. Eles foram preparar. Prepararam. E aquele cheiro de feijão subindo no ar, com todos os temperos que a gente conhece, ficou maravilhoso. Quando estava cozinhando o feijão, o coelho disse para o gato. Amigo, aguarde só um momentinho, que eu vou lá em casa e já volto. O coelho saiu. Como já estava tudo quase pronto, o gato ficou lá terminando de cozinhar. De repente, entrou um bicho na cozinha. Cunhado, cunhado, cuidado com o pelado! O gato do mato não quis nem saber o que que era. Largou tudo pra lá e saiu correndo. O bicho pelado comeu o feijão todinho. Depois de alguns minutos, o coelho voltou. Ué, amigo, cadê o feijão? O gato, tremendo, explicou que entrou um bicho pelado, horroroso, gritando, cunhado, cunhado, cuidado com o pelado. E aí, ele saiu e quando voltou não tinha mais feijão. O coelho achou muito estranho essa história, mas seguiu. Demorou mais um pouquinho e chegou a época de colher o feijão vermelho, o feijão encarnado. Fizeram a mesma coisa. Cozinharam na casa do gato bravo. E quando o feijão tava quase pronto, novamente entrou o bicho. Cunhado, cunhado, cuidado com o pelado! O gato saiu tremendo. Não quis nem saber o que que era. Novamente, o bicho pelado comeu o feijão todinho. Passou-se mais um tempo e novamente foram cozinhar um feijão-jugo. Cozinha, conversa. No meio do cozimento, o coelho disse pro gato. Amigo, eu vou lá em casa tomar um banho e já volto. O gato, que já estava desconfiado, seguiu o coelho sem que ele visse. O coelho saiu da casa. Quando foi atrás da casa, tirou a sua pele e voltou pra dentro da casa gritando. Cunhado, cunhado, cuidado com o pelado! Como não encontrou o gato, comeu o feijão sem precisar fazer muito esforço. Ah, mas o gato não deixou por isso não. Pegou a pele do coelho, pegou a pimenta piripiri, que é a pimenta mais ardida que tem no universo, esfregou, esfregou, esfregou com vontade em todos os cantinhos. Depois, voltou pra casa e ficou na porta. O coelho saiu da casa, vestiu sua pele. Mas quando estava chegando no caminho, começou a falar. Ai, que coça, que arde, que arde, que coça, tá doendo, tá coçando, tá ardendo, tá coçando, tá doendo. Se jogou no chão e começou a rolar. Tá coçando, tá ardendo, tá doendo, tá coçando, tá ardendo, tá doendo. O gato do mato, encostado na porta, falou calmamente. E, amigo, fui eu, que passei pimenta piripiri na sua pele. Você me enganou pra comer o feijão. E eu, me vinguei de você. O coelho até quis brigar com o gato do mato. Mas quando ele viu o tamanho das garras, ele desistiu. Pediu desculpa e ficaram novamente amigos. Os dois combinaram sim colher novamente os feijões. Mas, dessa vez, cada um ia cozinhar na sua casa. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. Ah, maravilhosa. Eu tô querendo um pouquinho dessa pimenta piripiri aí. Depois você me arruma aí. Eu tô precisada, sabe? Dessa estratégia. Adorei. Obrigada, Luciane. Você quer falar... Ah, obrigada a você. Quer comentar do seu trabalho. No outro sarau, você apresentou suas bonecas também, né? Isso. Eu sou contadeira de histórias e bonequeira artesã. E, assim, mas contar histórias, pra mim, é vital. Eu amo histórias. Eu amo contar. Eu amo esse contato com vocês. Então, assim, muito obrigada por me chamar, né? Pra participar dessa segunda noite. Um beijo pra todo mundo. A gente que agradece. Obrigada, Luciane. Depois vou te chamar de novo. Porque agora, gente, aqui no nosso palco democrático, nosso palco virtual democrático, eu quero chamar a aluna de artes cênicas de campus, Clara Brunelli. Ela é bailarina e vai apresentar pra gente uma coreografia chamada River de Gallen Hoops. Oi, gente, boa noite. É uma delícia estar aqui com vocês. Em meio de pandemia, a gente larga o teatro que a gente gosta tanto pra começar a se adaptar a novas ferramentas. E foi isso que eu comecei a fazer. Muito obrigada por me convidarem. Eu tô muito feliz de estar aqui. Vamos conferir um pouco. Espero que vocês gostem. Obrigada. 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 Muito obrigada, gente. A câmera, durante muito tempo, foi a minha inimiga. Mas, em tempos de pandemia, a gente tem que enfrentar os nossos inimigos maiores. Muito obrigada. Clara, que linda, que linda apresentação. A gente que agradece pela sua presença, por você ter trazido a sua arte. Pessoal, o Instagram da Clara é arroba clara brunelli. E você quer falar um pouquinho da sua trajetória? Você citou a sua relação com o teatro. A gente acabou de ver a sua intimidade com a dança. A dança é essa arte que arrebata, né? Sim, sim. E você quer falar um pouquinho? Então, gente, eu sou aluna do curso de licenciatura em teatro do Pão de Campos dos Goitacazes, do IFE. E eu comecei a gostar do teatro a partir da dança. Porque nos espetáculos a gente lida muito com a insanação. E eu conheci o teatro através da dança. E unindo os dois, eu me encontrei. E continuo me encontrando todos os dias. Porque o artista está sempre em formação, né? Muitos anos dançando. Muitos anos mesmo. Desde pequenininha, pequitiquinha, brotinha. Mas o teatro entrou na minha vida recentemente. E é muito satisfatório estar aqui com vocês, compartilhando tudo isso. Ai, que bacana, é claro. A gente que ama arte, às vezes a gente quer ser o triatleta da arte, né? A gente não se contenta com uma só. A gente quer pegar poesia, música, teatro, dança. Super me identifico. Na dança, eu realmente não sei nada. Tenho muito a aprender aí com vocês. E isso é o bacana do Sarau, né? Essa troca. A gente acaba... Lá no nosso grupinho, né? Do WhatsApp, já estão acontecendo trocas, né? Ai, vamos fazer isso assim, assim, que tá um projeto assim, assim. Nossa, isso me emociona. Porque não é só a culminância do evento. É toda a teia de relações e de fornecimento de ideias e de emoção, né? De fornecimento de doação ali que acontece nos bastidores e rende muitos frutos. Então, a intenção desse evento e a intenção do Núcleo de Cultura da Cândido também é essa, né? É gerar essa rede de quem vê importância na arte e se sente no dever, né? Assume a missão de ser artista. Então, parabéns a você, a Luciliane e a todos que virão aí agora. Bom, vou chamar, então, o Lucas Padrão. O Lucas Padrão já participou aqui com a gente. Foi um prazer imenso recebê-lo. Geralmente, quem participa volta, né? Isso é um alívio pra universidade, né? Saber que a gente se torna um espaço abrazível, um espaço agradável pra esse tipo de encontro. Mesmo em tempos remotos, mesmo online, porque a gente não tem outra opção no momento. Então, Lucas, professor e músico. O Lucas é professor de música pra crianças e adultos. Ele colocou lá pra gente que ele é professor de criança a partir de 3 anos e adulto até 99 anos. Então, é de criança e de crianças a mais tempo, né? Também. Então, Lucas, seja muito bem-vindo. O telefone do Lucas é 998-12-7084. Pra quem quiser pegar aulas ou contratar, né? Fazer parcerias ou pra apresentações. 998-12-7084. Boa noite, Lucas. Boa noite. Boa noite. O poço é uma estrada e o balde é um menino. Se molha na água. Se acha divino. Se molha na água. Se acha divino. Se sai da calçada... Se sai da calçada... Não vê o destino. Lucas, você quer falar um pouquinho dessa composição, o menino e o poço? Claro, claro, claro. Bom, ela... Na verdade, ela foi feita em duas partes, né? Então, a letra surgiu de uma espontaneidade, né? De um momento, assim, de... Que a gente tem um passatempo, às vezes, de estar sem fazer nada. E eu acabei escrevendo ela, assim, muito espontaneamente e muito veloz, um tempo atrás, né? E aí, passado alguns anos, eu escrevi esse acompanhamento no violão e depois juntei essas duas, a letra e o acompanhamento, que é uma coisa que eu tenho explorado muito ultimamente, né? É a música falada, e não a música convencionalmente cantada, né? Ela é bastante explorada pelos músicos, mas eu acredito que a música falada é menos comum. E eu achei, assim, ela vem muito de uma questão muito subjetiva, né? Ela é uma descrição bastante pessoal, mas que eu acho que atinge muita gente. É muito interessante conhecer o processo, né? Não só o resultado, mas o processo. Você revelou que primeiro fez a letra, depois fez a música e nos apresentou algo que não é corriqueiro, né? Que é a música falada, como você explicou. Muito bacana, Lucas. Obrigada pela sua presença e continue aí com a gente. Nada, eu que agradeço. Obrigado, Carol, pela oportunidade. E parabéns, aí, Ocampo. Obrigada. Então, vamos lá. Agora, chegou o momento dele. Eu vou falar até uma citação aqui de Nietzsche. A arte existe para que a realidade não nos destrua. Quero chamar agora um artista que já é parceiro da Universidade Cândido Mendes. Ele sempre está presente com a sua trupe, Wesley e Clarinha. Sempre estão presentes nos trazendo alguma faceta de sua arte. É um artista muito versátil. É músico e ator. E dentro de poeta e dentro da música, às vezes, destruidor, como disse a Nietzsche, né? Para que a realidade não nos destrua, nós precisamos de uma arte. Muitas vezes é acalentador, leve. Então, Arnaldo Zeus vai de uma ponta a outra e nos enche de orgulho. Arnaldo, muito obrigada pela sua presença. E ele vai apresentar primeiro, autoral, Beba Muita Água e Como Conquistar um Coração. Não é isso, Arnaldo? Abre seu áudio para a gente, Arnaldo. Está mutado. Sim. 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 Não te ouço, Arnaldo. Não sei o que está acontecendo aí. Nossa, só estou vendo as expressões. Doida para saber o que você está falando. A gente não está conseguindo te ouvir. Essas coisas acontecem. Nós já estamos há um ano fazendo eventos online e também dando aula online. Acontece de um tudo, né? Quando a gente pensa que está sendo ouvido, a plateia não está ouvindo. E quando a gente fala alguma coisa em particular, acaba que não está no mute, né? Essas coisas acontecem, são demandas aí da tecnologia. E daqui a pouquinho eu chamo o Arnaldo novamente e faço votos, né? Que seja resolvido aí o problema. Nós não podemos ficar sem a sua participação. Então, vamos lá, gente. Daqui a pouco eu chamo o Arnaldo de novo. Quero chamar agora o JP, que também vai apresentar música autoral. Menina linda. JP está por aí? Vamos tentar de novo. Vamos. Acho que a internet caiu. Não tem problema. Ainda temos muitas participações. Ah, voltou, voltou. JP, se apresente, por favor. Quem é você? Fala um pouquinho do seu trabalho, por gentileza. Então, primeiramente, boa noite a você. Carol, boa noite a todos. Me chamo JP, trabalho com música. Tenho 15 anos já de carreira musical. Aos poucos, venho desempenhando o meu trabalho, parte de produção. Dou aula também de música. E hoje eu quero apresentar um pouco a vocês do meu trabalho. Morei minha vida até os meus 31 anos da época. E agora, recentemente, eu moro em São João da Barra. E queria dividir um pouco com vocês a minha história musical e também o meu trabalho. Vamos lá? Essa canção que eu vou apresentar agora, ela tem mais ou menos um ano de idade. Ela é bem nozinha. E fiz com muito carinho. É uma história muito bonita. Espero que vocês gostem. Menina linda, deixa eu te ver. Eu sei muito bem tudo o que você quer. Eu sei muito bem tudo o que você quer. Eu tenho tanta coisa pra dizer. Não sei por onde começar, mas sempre preciso saber. Eu sei bem tudo o que eu gosto. Eu sei muito bem tudo o que você quer. Ficar distante eu até posso. Mas quando eu te encontrar, tem que fazer valer. Porque eu viajo quando você vem dançando pra mim. Eu reconheço que o meu paraíso é aqui. E o universo conspirando todo a nosso favor. Não dá pra imaginar a vida sem você aqui. Se eu te pedir pra ficar, eu sei que vai fugir. Mas amanhã vai voltar pra gente fazer amor. Menina linda, deixa eu te falar. Nem tudo acabou, precisamos conversar. Eu tenho tanta coisa pra dizer. Não sei por onde começar, mas sempre precisa. Você sabe bem tudo o que eu gosto. Eu sei muito bem tudo o que você quer. Ficar distante eu até posso. Mas quando eu te encontrar, tem que fazer valer. Porque eu viajo quando você vem dançando pra mim. Eu reconheço que o meu paraíso é aqui. E o universo conspirando todo a nosso favor. Não dá pra imaginar a vida sem você aqui. Se eu te pedir pra ficar, eu sei que vai fugir. A mão vai voltar pra gente fazer amor. E ver o sol se for. Mais uma vez. Porque eu viajo quando você vem dançando pra mim. Eu reconheço que o meu paraíso é aqui. E o universo conspirando todo a nosso favor. Não dá pra imaginar a vida sem você aqui. Se eu te pedir pra ficar, eu sei que vai fugir. Mas amanhã vai voltar pra gente fazer amor. Obrigado. Muito bom, JP. A gente que agradece por trazer a sua arte. E daqui a pouco você tá com a gente de novo. Fica por aí que eu vou te chamar, tá bom? Valeu. Obrigadão. Obrigada. Pessoal, agora eu vou chamar um artista também multifacetado. Poeta, ator, estudante de artes cênicas, trabalhador. Muito engraçado nos seus vídeos. Quem não segue o Wesley no Instagram, tá perdendo boas risadas. E ele também é poeta. E hoje vai nos trazer a poesia dividido. Parou que quase tudo nesse país é dividido. Não é só o preto e o branco, nem só o pobre e o rico. São divididos também os nossos pensamentos. Dialectos, atitudes, visão. É claro que todo mundo tem a sua. Mas algumas, algumas soam quase que uma unanimidade. E mesmo assim são divididas. A violência, por exemplo. Todo mundo pede o fim dela. Só que algumas pessoas pedem o fim da violência para não serem assaltadas. E outras, para não enterrarem os seus entes queridos em novas covas rasas. É, meu camarada. A realidade é diferente. E ela é cruel. Tão cruel quanto a própria realidade. Você viu o relato da mãe que enterrou o próprio filho com 13 anos de idade? O menor que vendia a bala no sinal, de repente, pau! Uma bala que atravessa os seus pensamentos. E em menos de 5 minutos do menor estirado no chão, alguém chega com a famigerada de prisão. Ih, deve ter sido bala perdida. Me conta aqui, seu polícia. Você é bom ou você é ruim de mira? Porque a sua mira está sempre apontada para o mesmo alvo errado. A cor do menor eu nem preciso falar. A família prova que ele é estudante e que vendia a bala para ajudar nas contas de casa. Mas basta. Basta a fala de um cidadão de bem dizendo que o moleque era bandido. Ele vira bandido na hora e pronto. A população desce de pau. E em seguida, puxa uma salva de palmas para o marginal. O fardado. O pior tipo. Aquele que era para nos proteger, acaba virando inimigo. E ainda tem doutor. Formado, diplomado, esclarecido. Dizendo que sou eu que defende bandido. Como esse país é dividido. Maravilhoso. Wesley cumprindo o papel de desconstruir a naturalização de absurdos. Como eu havia falado na abertura desse nosso evento. Artista que eu admiro muito. Vai do riso ao pranto. Vai da realidade dramática. A comédia mais hilária. Fiquei emocionada e impactada com esse texto. Até porque a arte poética mexe comigo num lugar diferente. Espero que vocês estejam curtindo. E por falar em vocês. Quero agradecer o carinho dos comentários no chat, no YouTube. Nossa, os elogios aos artistas. Até para mim sobrou aí. Elogio. É muito bom esse feedback. Pelo menos a gente tem essa forma de comunicação. De saber de vocês também. Já que a gente não está vendo as expressões. Ouvindo remexer na cadeira dos auditórios. No auditório. Pelo chat a gente consegue ter um pouquinho desse feedback por parte de vocês. E está sendo assim uma satisfação. Gente, que saudade que eu estava disso. Obrigada pessoal que estava assistindo. E vamos continuar, tá? Agora, estão pedindo aqui música. Daqui a pouquinho eu vou arriscar alguma coisa. Mas eu quero chamar agora uma aluna muito querida. Minha ex-aluna de... Minha ex-aluna de relações internacionais. Não, na verdade são seus parceiros que vão se apresentar. Primeiro. Não é isso, Gabriele? Vou chamar agora os músicos da Orquestra Grupeto. E também curso de música Grupeto. Lavínia Gonçalves e Leandro Oliveira. Vão cantar uma música que tem tudo a ver com o que nós precisamos resgatar. Depois de uma paulada da realidade. Como foi o que o Wesley trouxe para a gente. Então, a paulada é necessária. E a paz também. Cadê a dupla que vai cantar, que vai executar? Hallelujah! Bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Mais uma noite cultural. Então, nós passamos aqui do Grupeto. Tanto escola, quanto também grupo de música para eventos. E agora quem vai dar tocando é o Léo, que ele é professor e fala com a gente no grupo. E a Lavínia é a unha de violão daqui. Boa noite. 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 Amém. 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 Muito obrigada, Lavínia e Leandro. Daqui a pouquinho a gente volta com vocês, com mais essa emoção tão sofisticada, né? Com esse requinte. Muito obrigada e até daqui a pouquinho. Pessoal, Arnaldo. Vamos agora, Arnaldo. Agora vai. Alô? Alô, Carol? Tá ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Boa noite, boa noite. Fica grávido. Boa noite, meu querido. Que prazer. Não, antes de começar, boa noite. Boa noite. Prazer enorme estar aqui de novo, vocês que me aceitam todos os anos, entendeu? Independente de qualquer coisa. Quero agradecer, antes de mais nada, tudo que vocês vêm hoje aqui é o Estorno Santa Paciência. Um espaço maravilhoso, onde você, artista, deve comparecer mais. Mas depois eu vou falando mais sobre isso. Agora, curta os cenários aí, que é tudo daqui. Tudo daqui no lugar. Posso começar? Tá pronta? Tem alguém me ouvindo ainda? Alô? Estamos te ouvindo. Vai lá, aguardando você começar. Muito boa noite. É você que veio aqui, clicou e assistiu. E aí E aí E aí E aí Amém. Beba muita água. Pratique atividades físicas regulares, ao menos três vezes por semana. Coma alimentos que você sabe como foram feitos. Comida de verdade. E aí mesmo, no pior dos casos, sorrindo. Por mais que você tente, por mais que você se esforce, por mais que você se dedique e mergulhe de cabeça, nada garantirá que irá conseguir. Assim, seguimos sem pensar, e nos preocupamos com toda a dor. Que isso podia nos causar, que isso podia nos causar. Assim, queimamos toda a fé. Resolvindo o nosso amor. Assim, seguimos sem pensar, e nos preocupamos com toda a dor. Que isso podia nos causar, que isso podia nos causar. Assim, seguimos sem pensar, e nos preocupamos com toda a dor. Que isso podia nos causar, que isso podia nos causar. Assim, seguimos sem pensar, e nos preocupamos com toda a fé. Que isso podia nos causar, que isso podia nos causar, que isso podia nos causar. Que isso podia nos causar, que isso podia nos causar, que isso podia nascer. Eu ouvi você me olhar nos olhos e jurar o amor. Mas mesmo assim eu melhor debatir Dizendo para eu nunca mais insistir Hoje eu vou lhes ensinar a como conquistar um coração Hoje eu vou lhes ensinar a como conquistar um coração Estão anotando, crianças Hoje eu vou lhes ensinar a como conquistar um coração Basta só olhar nos olhos e dizer a verdade Qualquer verdade que convê Convenientemente aceita sim o amor Qualquer desculpa que eu possa suspirar Hoje eu vou lhes ensinar a como maltratar um coração Nunca façam isso, hein? Hoje eu vou lhes ensinar a como maltratar um coração Eu disse nunca, entenderam? Hoje eu vou lhes ensinar a como maltratar um coração Basta só negar a atenção e deixar se acordar Uma mentira aqui e ali E de repente irão morrer Todos os sonhos compatíveis E suas juras de amor Então eu vou lhes ensinar a como maltratar um coração Amém. 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 Isso mesmo. Obrigada, Carol. Prazer estar aqui. Vencendo mais uma vez o medo da câmera. É um desafio grande pra mim. Mas não podia deixar de participar desse evento tão bacana. Que eu amo tanto. Fico muito feliz quando a gente consegue, quando a gente faz. E é tão legal sempre, né? Obrigada, viu? A gente que agradece, minha flor. Bom, vamos lá. Metade de Osvaldo Montenegro, como a Carol falou. Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Que a música que eu ouro ao longe seja linda ainda por tristeza. Que a mulher que amo seja pra sempre amada, mesmo que distante. Porque metade de mim é partida, mas a outra metade é saudade. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como prece, nem repetidas com fervor. Apenas respeitadas como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos. Porque metade de mim é o que eu ouço, mas a outra metade é o que calo. Que essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço. E que essa tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada. Porque metade de mim é o que penso, mas a outra metade é um vulcão. Que o medo da solidão se afaste e que o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita em meu rosto num doce sorriso. Que eu me lembro de ter dado na infância. Porque metade de mim é a lembrança do que fui, a outra metade não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito. Que o teu silêncio me fale cada vez mais. Porque metade de mim é abrigo, mas a outra metade é cansaço. Que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba. E que ninguém a tente complicar. Porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Porque metade de mim é plateia e a outra metade é canção. E que a minha loucura seja perdoada. Porque metade de mim é amor e a outra metade também. Ai, que lindo. Nossa, que emocionada daí. Essa música representa a letra dela. Tem uma força muito grande, né? A gente está passando por um momento tão difícil, né? Em que a gente passa por tantas turbulências. E conseguir equilibrar tudo isso, né? E ser metade turbulência e a outra metade ainda ser feliz. Enxergar uma luzinha no fim do túnel é fundamental. O que seria de nós sem os nossos opostos, né? É verdade. Eu que agradeço. Lindíssimo. Obrigada, minha querida. Obrigada. Você continua aqui com a gente. E eu estou acompanhando aqui o chat do YouTube. Lavínia está arrasando. Tem gente até de Minas Gerais aí assistindo a Lavínia. E mandando os parabéns. Então, eu vou chamar o pessoal do grupeto de novo. Agora com a presença da minha ex-aluna Gabriele. Que é dona e professora também, né? Do curso grupeto de música. E eles vão executar Viva La Vida. Pode ser? É. 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 Amém. 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 Aê, queridos, que trio, hein? Parabéns. Um abraço também ao professor Leandro Oliveira, que está aí, né? E daqui a pouco esse trio volta para cantar uma que todo mundo gosta, do Melim, Grupo Melim, não é isso, Gabriele? Quer falar um pouquinho do trabalho? É... Obrigada. 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 Obrigada, gente. Vamos contar com a sua ilustre presença. Ellen, você está aí? Olá, muito boa noite, minha querida Carol. A Carol nos convocou, a gente não tem como dizer não, eu liberei um pouquinho mais cedo meus alunos. Estava com a minha turma de ADM contábeis, o pessoal aqui de Campos, o pessoal de Santa Cruz e outras regiões. E é um grande prazer estar com você aqui hoje, Carol, e com todos e todas que estão nos acompanhando e estão a receber a arte. Eu até botei no chat nosso interno aqui que a arte cura. A arte é mais do que necessária nesses tempos, né? A gente tem precisado tanto, né, minha amiga Carol? E é uma grande oportunidade de poder estar aqui e compartilhar esse momento tão precioso. A gente que agradece, minha querida. Professora Ellen, então, marcando presença, apoiando as iniciativas do Núcleo de Cultura da Cândido e ela também realizou, antes da pandemia, né, dona Ellen, realizou um projeto de teatro maravilhoso lá na Universidade Cândido Mendes, em que ela levou a Constituição para o público de forma lúdica e hilária, de forma muito engraçada, fazendo um teatro aos moldes do programa... Como é que é o nome do programa? O nosso foi o Casos de Direitos de Família, o nosso teatro. Fazendo uma releitura do programa Casos de Família e ela criou o Casos de Direitos de Família e levou a Constituição de uma maneira, assim, que só na Cândido Mendes mesmo, vocês vão ter acesso ao conhecimento dessa forma, tão empenhada para que ele seja transmitido de forma atraente, lúdica, que contamine, né, os nossos alunos com ali o bichinho do conhecimento e que todo mundo queira saber mais e mais e mais. Então, realmente, a gente é diferente e temos um diploma de valor, né, para oferecer. Muito obrigada, professora Ellen. Um beijo para você. Beijo. Deixa só eu dar a minha contribuição aqui. Ah, sim! Eu estava se animando, né? Né? Fica à vontade. Se eu não fizesse isso, não seria eu. Não, fica à vontade. Eu fiquei esperando, né? Aí, como você ficou quietinha, eu falei, acho que ela só veio saudar e apoiar o evento. Que bom! Vamos de arte! Isso! E eu vou trazer para vocês aqui, pessoal, um texto muito fresco meu. Foi publicado nas minhas redes sociais. Para quem tem Instagram, minha rede social é o arrobaelencarneiro.prof. E eu estou no Facebook também, mas mais no Instagram. E um texto que eu fiz tomada por emoção desses tempos, assim. Eu acordei e escrevi. E eu vou ler para vocês. Seguimos a viver dignamente em território minado. O que não nos falta é trabalho. E mais trabalho. Seguimos a orar constantemente, ainda que com a voz embargada e com cada vez menos palavras. Seguimos a procurar significado nas coisas mais simples e comuns da vida. Cheirar o que eu gosto do filho é uma delas. Seguimos a tropeçar nas palavras de quem não consegue identificar que são tempos de guerra. E não mimimi. Seguimos a sentir o cheiro da comida saindo do forno. E fazendo isso a cada dia, a cada refeição, uma festa. Seguimos a respirar com certa angústia, acometidos por ansiedade e incertezas. Seguimos a viver um dia de cada vez. E cada vez mais isso é tudo. Isso é o presente. Seguimos a insistir na fé que nos move para frente e avante. Mas isso não nos impede de chorar por tanta gente doente por aí. Seguimos a perder ou a ganhar. E perder ou ganhar deixa de ser um jogo. Mas uma verdadeira luta pela vida. Seguimos. Seguimos. Seguimos mais um pouco. E um pouco. Seguimos, pois as nossas mãos são sustentadas por quem não nos abandona e nos faz. Seguir. Ai, maravilhosa. Por que você deixa a gente arrepiada assim? Obrigada, minha querida. Muito emocionante, né? Seguir em tempos atuais é transgredir, né? É uma transgressão. Resistir diante de tantos absurdos, né? Realmente é a transgressão mais saudável que todos nós podemos cometer. Obrigada, minha querida. Nada. Foi um prazer, gente. Um abraço para vocês. Muita saúde e paz para cada um e para cada família que nos vê aqui agora. Obrigada, minha flor. JP, você vai trazer mais uma autoral? Cadê você? Estou aqui. Fala aí para a gente. Eu sou autoral. O meu também está aqui do meu lado. Aí começou a latir. Não sei se deu para vocês ouvirem. Eu logo fechei o microfone. E quer participar do caral também. Vamos nessa? Vamos lá. Então, vou levar agora. Preciso de você. Preciso de você. Você é meu porto seguro Minha inspiração Meu mundo O que seria de mim sem você? Eu olho pro relógio e já passo das três São só algumas horas, mas parece um mês E me pergunto Onde está você? Eu lembro do seu toque e do seu olhar Eu me perdi Tentando te encontrar Aqui dentro de mim Só pra você saber Vou te dizer Que quando beijo a tua boca E tiro a tua roupa Me sinto assim Meio novo feito um menino Me pego sorrindo Pensando em ti Se é amor Eu não sei Só sei que eu preciso De você Amor Eu paro entre outra dimensão É o que eu sinto ao segurar a tua mão Vamos juntos na mesma direção Até o fim Então vem cá Deixa se levar Se entregar Me abraçar Pode falar Você foi feita pra mim Sim Que quando beijo a tua boca E tiro a tua roupa Me sinto assim Meio novo feito um menino Eu me pego sorrindo Pensando em ti Se é amor eu não sei Só sei que eu preciso De você De você Obrigado Que bacana, JP A gente que agradece Autoral, né? Autoral, 100% Fala aí o nome da canção pra gente Se tem alguma plataforma Que a gente pode achar essa música Então eu preciso de você Eu só tenho a ver Eu só tenho a ver Hoje em dia No meu Instagram Instagram Que é uma visão aí pra gente Trabalhando Pra poder Ou dar meu join Não tá muito merecido Tá bom, JP Valeu Muito obrigada Eu só uma observação No meu Instagram Na descrição que eu passei pra vocês É roupa, JP Oficial Mas o número do O É o número zero, tá? Distancia um pouquinho do microfone Por favor Para a gente entender melhor Melhorou? Melhorou Vai lá Então Na descrição do meu Instagram É Arroba, JP Underline, oficial Só que o O É o número zero Ah, sim Apareceu aqui pra gente Né, Daiane? Apareceu certinho aqui pra gente Né? Obrigadão Obrigadão Vamos de teatro agora Uma cena curta Um monólogo Com Arnaldo Zeus Representando essa arte tão nobre A arte cênica Vamos de uma adaptação Deixa eu pegar aqui certinho Enquanto ele entra O nome da cena é Rumo a Galápagos É uma cena monólogo Adaptação do texto teatral Xambudo Vamos lá? Vamos ver se rola Se a internet colabora Você acha Que ele vai com esse Sempre foi xambudo Quem buscou a força Do mar Eu já não sei Dar cambalhotas Nem fazer piruetas Feito uma criança Porque quando eu ando Eu sinto que algo Me trava o movimento E o que é pior Eu já nem acho Que Não saber dar cambalhotas Ou fazer uma pirueta Seja uma pauta de virtude Eu já penso igual A todo homem branco Que acha que fazer Cambalhotas E lidar piruetas É algo contrário A dignidade do indivíduo Que se prece Mas isso é uma mentira Eu só não estou Que é o maior Quando ninguém passa Porque eu acho que Os meus ossos Engureceram E os meus músculos Perderam Toda a flexibilidade Eu tenho uma mão Inteiramente Abituada A segurar o osso Que serve Para escrever E eu nem sou escritor Se eu quiser Ser um escritor Norte-americano E bastava só Nas cenas de Estados Unidos E escrever É agradável É agradável É agradável E buscar água Na beira do rio Uma Ou duas vezes por dia Mas se você Tiver que buscar água No viagem Todos os dias Do nascer Ao pôr do sol Você vai acabar Atirando o balde Bem longe De raiva E antes Que o nosso trabalho Fosse buscar A metadeira do rio Mas não Tanta gente Passa o dia inteiro Abaixando E levantando Uma alavanca Em algum lugar Passa E saia o trigo Do sol Por isso Eu sou incapaz De um povo Em direção A um cavalo Servais Eu sou incapaz Porque Eu estou sempre olhando Para as estrelas E desempenhando Alguma coisa Na minha cabeça Como todo mundo Assim como eles Esses homens Brancos Especialistas Em alguma coisa Que só sabem Fazer Uma coisa Você sabe É muito fácil Você corta uma árvore Você corta uma árvore Aí depois Você pega Um barote Empilha Os barrotes E aí É só montar O teto Assim E amarrar Tudo Com um fio de coco E vou falar em coco Você sabe fazer Sabonete de mel Eu acho que Você precisa de 400 gramas De sabão De coco 120 gramas De mel Daquele Do bom Força Castilho Força Mas minha pele é cinza E eu me arrasto Feito de uma tartar No meu cabelo E eu me arrasto Feito de uma tartar Força Castilho Eu não consigo Entendi Eu acho Que eu O que eu Perdi E espera Que um dia Eu não Eu não Eu não Eu não Amém. 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 Você consegue dormir? Estou tirando lá fora, você consegue dormir? Eu não consigo. A porta está aqui. Eu só quero ir para outro lugar, eu não aguento mais, sabe? E pode ter vizinho, pode ter dulce de salvagem, pode. Só não pode ter tanta injustiça, sabe? E com a desculpa de quê? De que a gente é diferente? A gente é diferente sim! E ninguém merece matar o sol. Eu não consigo. Eu acho que ele vai conseguir. Eu tenho certeza que em rumo a Galápagos ele vai conseguir. O que é que eu estou aqui... O que é que eu estou aqui? Eu estou aqui. Eu estou aqui. o teatro é assim quando acaba deixa essa atmosfera que a gente não consegue conversar eu tenho tantas perguntas para fazer sobre essa construção depois eu faço porque esse momento é momento de solenidade bom, enquanto o teatro continua na cabeça de vocês eu quero chamar aqui mais uma poesia essa arte que me deu nome o texto eu sou filho disso aí tudo eu sou filho disso aí tudo o texto do artista Wesley que já esteve aqui declamando o primeiro poema agora vamos para o segundo eu sou filho disso tudo aí o texto dele, eu sou filho disso aí tudo eu sou filho disso aí tudo eu sou filho do mundo eu sou filho do mundo mato e morro defendendo o fruto bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Jesus que veio a essa mesma terra trazer o amor que já estava faltando há mais de dois mil anos e nós continuamos lutando contra que de velas garotinhos elitistas bolsonaristas gregos e troianos e o mais difícil de admitir é que estamos em guerra com os nossos iguais mas já estamos acostumados já estamos acostumados com esse eterno sobrevivendo no inferno aqui o tempo feste já faz tempo desde 1500 os homens que aqui viviam foram saqueados torturados e assassinados em nome do mesmo homem que um dia veio pregar o amor é Jesus Cristo esse mundo apesar de bem bonito é muito esquisito tá aí o Instagram do Wesley pra todo mundo seguir e ver as produções desse grande artista de Campos dos Coitacazes então vamos lá gente já estamos na nossa reta final já vamos a caminho aqui das últimas apresentações eu vou dar uma palhinha a pedido dos alunos aí no chat daqui a pouquinho vou dar uma palhinha mas agora eu quero chamar a última apresentação do grupeto e se possível Gabriele repita aquele recadinho que a gente não conseguiu entender estamos indo pra reta final últimas apresentações vamos lá grupeto Oi, boa noite então como eu havia falado antes pelo nosso Instagram nós já vamos fazer uma escola que é muito mais mas há uns 5 anos já nós jogamos assim pra pré-eventos e aqui na escola também nós temos aulas de vários eventos de canto e balé e esse mês também vamos começar com aulas de livros presencial e quem tiver interesse tanto em música pra algum evento quanto pra atender alguma modalidade pode estar entrando pelo Instagram e mandar uma mensagem e espero que vocês gostem da próxima apresentação nossa última apresentação e aí e aí Obrigado. 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 Viva Grupeto, que lindo. Obrigada, artistas, professores, queridos. Muito obrigada. Estejam sempre com a gente, sejam nossos parceiros, vocês arrasam muito. E eu estou à disposição e a Cândido também. Eu te agradeço, obrigada. Boa noite. Valeu. Vamos seguir aqui para a reta final. Luciliane, você está aí? Luciliane abriu nossa noite e agora está nas últimas apresentações da noite. Você está por aí, minha querida? O que você nos traz dessa vez? Vamos lá. Agora eu vou contar para vocês um conto de origem, de tradição oral inglesa. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Como é que pode uma velha morar dentro de uma garrafa de vinagre? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Como é que pode uma velha morar dentro de uma garrafa de vinagre? Todo dia, ela acordava assim. Era sempre a mesma história. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Como é que pode uma velha morar dentro de uma garrafa de vinagre? Mas nesse dia, passava por ali uma fada. Nossa! Uma velha morando dentro de uma garrafa de vinagre? Vou ajudar. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Senhora! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Senhora! Ai, meu Deus! Senhora! Senhora, hoje à noite, quando a senhora for dormir, passa tudo como sempre. Dê três voltinhas ao redor da sua cama, se deite com bons pensamentos. A velha, que já estava meio desconcertada da vida, fez. Deu três voltinhas ao redor da cama e deitou-se com bons pensamentos. Na manhã seguinte, quando ela acordou, ela não acreditou. Ela estava em um chalé, bonitinho, no alto da montanha. Ela ficou feliz por um dia, dois. Mas no terceiro dia... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Como é que pode uma velha morar no alto de uma montanha sozinha? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! A fada, que novamente passava por ali, ouviu e pensou. É, né? Como eu fui má. Vou ter a velha sozinha morando no alto dessa montanha. Vou dar um jeito nisso. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Senhora! Ai, meu Deus! Senhora! Olha, hoje à noite, quando a senhora for dormir, passa tudo como sempre, dê três voltinhas ao redor da cama e durma com bons pensamentos. Que amanhã o dia será melhor. Assim a velha fez. Deu três voltas ao redor da cama, deitou-se com pensamentos mais ou menos. Na manhã seguinte, quando ela acordou, ela estava numa casinha de vila, muito ajeitadinha, num condomínio, ao lado de uma escola, em frente ao supermercado e atrás do cinema. Ela ficou muito feliz. Ela ficou radiante. Por um dia, dois... E no terceiro dia? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Como é que pode uma velha morar num lugar tão barulhento? É menino que grita, é cachorro que late, é vizinha que palpita. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! A fada, que voltava por ali, foi numa convenção de fadas e voltou só pra ver como é que a senhora estava. E ouviu... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Senhora, é... Vamos fazer o seguinte? Hoje à noite, a senhora vá dormir, dê três voltas ao redor da cama e durma com bons pensamentos. Que amanhã... Será um novo dia. Se arrastou três vezes ao redor da cama. Dormiu sem pensamento nenhum. Na manhã seguinte, ela estava numa casa enorme, com vários quartos, num terreno assado bastante pra não ouvir o barulho da cidade, mais perto bastante, pra ter todas as comodidades. Ela ficou muito feliz, ela ficou radiante, ela ficou feliz. Por um dia, dois, três, quatro... Meu Deus! Como é que pode uma velha morar numa mansão? Sozinha! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Como é que pode? A fada, que já não esperava muita coisa, foi lá pra... Quem sabe tomar um café? Saber como a senhora estava. E só ouviu... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Senhora, hoje à noite, a senhora faça tudo como de costume, dê três voltas ao redor de sua cama e durma. Amanhã será um novo dia. A velha... se arrastou três vezes ao redor da cama. Só teve pensamentos ruins. E foi dormir. Na manhã seguinte, quando ela acordou, ela estava dentro da garrafa de vinagre. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. Maravilhosa! Obrigada, Luciliane! A gente se vê na aula e nesses encontros artísticos. Ah, muito obrigada! Olha, a noite foi maravilhosa! Eu estou aqui encantada com os artistas, com as apresentações. Essa cena dos eus... Nossa! Assim, muito emocionante! Eu amei! Muito obrigada e boa noite a todos! Obrigada a você, minha querida! E temos ainda... Olha, meu cachorro quer participar, né, gente? É o que, Ingo? E temos ainda duas apresentações para finalizar a nossa noite. E a minha palinha, que eu também vou dar uma palinha. Tanto tempo que eu não canto. Mas vamos lá. JP, a sua última. Que história é essa de... Só não dizer por aí que é minha mulher? De onde veio o título dessa música? Rapidinho, conta pra gente, que o tempo já estourou. Então, essa música aí é uma reflexão, né? O cara que sofreu aí, sofreu, sofreu. E agora ele... Quer tudo, deixa tudo. Por conta da mulher, nem que ela é uma vida diferente, ela é uma mulher. Uma história bem engraçada. Você vai gostar. Vamos lá! Antes de começar, eu queria agradecer, entendeu? A você e toda a galera da... Da Cândido, pelo espaço, pela oportunidade de poder estar compartilhando um pouco do meu trabalho com vocês. Queria parabenizar também todos os artistas pelas lindas apresentações que aqui foram apresentadas. E é isso aí. Vamos lá. Vamos de música. Mais ou menos assim. Muita coisa aconteceu, eu te garanto, eu não tô nem aí. Se algo entre nós um dia me prendeu, já tô de mal os prontos pra poder repartir. Então se liga, se teve a tua chance, não acredito, perdeu o lance, agora quer me dominar. Dá licença, já me sinto tua presença, se não achou teu rumo, é melhor se adiantar. do que eu não vou mais voltar pra você. Pode fazer o que quiser, só não diz por aí que é minha mulher. Você já esqueceu o que causou em mim. Pode fazer o que quiser, só não diz por aí que é minha mulher. Muita coisa aconteceu, eu te garanto, não tô nem aí. Se algo entre nós um dia me prendeu, já tô de mal os prontos pra poder repartir. Então se liga, se teve a tua chance, não acredito, perdeu o lance, agora quer me dominar. Dá licença, já me sinto tua presença, se não achou teu rumo, é melhor se adiantar. porque eu não vou mais voltar pra você. Pode fazer o que quiser, só não diz por aí que é minha mulher. Você já esqueceu o que causou em mim. Pode fazer o que quiser, só não diz por aí que é minha mulher. Não vou mais voltar pra você. Enfim, pode fazer o que quiser, só não diz por aí que é minha mulher. Você já esqueceu o que causou em mim. Pode fazer o que quiser, só não diz por aí que é minha mulher. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. Fique com Deus. Que swing, que swing. No próximo sarau, você conta a história desse cara aí que todo mundo ficou curioso pra saber por que que tá com tanta raiva essa mulher. No próximo sarau, você vem contar, tá bom? Muito obrigada. Contem comigo. Muito obrigada, já do piado. Arrasou na swingueira, música super pra cima. Valeu. Vamos pra nossa última apresentação e depois uma palhinha de encerramento. Última apresentação, ele que já... Ó, meu cachorro tá aqui, ó, todo animado. Para, Pim, sossega. Ele que já cantou, tocou e encenou, vai encerrar a noite com a sua dança, resgatando... O nome da... A coreografia é própria, o nome é Bababá e trata-se de um resgate da corporeidade negra. Vamos lá, Arnaldo Zeus. Bom, galera. Muito obrigado a todos vocês que compareceram. Essa dança agora, a arte me ensinou a olhar pro outro. E pra olhar pro outro, eu tive que olhar pra mim mesmo. E a olhar assim, eu percebi quanto da dança negra, quanto das tradições negras que não são expostas, eu perdi, eu tive vergonha de mostrar. Então agora eu quero que você, irmão, irmã de cor, se identifique com esse espaço, se identifique a olhar no espelho e que a gente nunca mais sofra por não aceitar quem a gente é e da onde a gente veio. Então... E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito obrigado. Também a Casa de Cultura Santa Paciência. Que espaço lindo mostrado aí durante essa apresentação. Uma casa sempre aberta, gentil, generosa e justa com os artistas. Muito obrigada. Um beijo e santa paciência. E a Clarinha, né, Arnaldo, sua parceira de arte e de vida, que deve estar filmando você. Obrigada, pessoal. Bom, meu coração, como sempre, está cheio de alegria, cheio de satisfação e gratidão. Quem nos assistiu, muito obrigada, parceiros de fora, grandes artistas, professores, alunos, funcionários, Cândido Mendes, muito obrigada. E vou terminar, saindo um pouquinho da minha zona de conforto, vamos ver se dá para vocês ouvirem aí. Me dê um feedback aqui no chat do Dextreme, por favor. Já me perdi tentando me encontrar Já fui embora querendo nem voltar Eu sou duas vezes antes de falar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Sempre fiquei quieta, agora eu vou falar Se você tem boca, aprende a usar Sei do meu valor, meu cotação é dólar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho, mas não paro, não Já chorei mares e rios, mas não afogo, não Sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é com carinho Porque Deus me fez assim Dona de mim Deixa a minha fé guiar Sei que o dia eu chego lá Porque Deus me fez assim Dona de mim Já não importa a sua opinião O seu conceito não altera a minha visão Foi tanto sim, que agora digo não Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Quero saber só tudo que faz bem Ago furado não me entretém Não me limite que eu quero ir além Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho, mas não paro, não Já chorei mares e rios, mas não afogo, não Sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é com carinho Porque Deus me fez assim Dona de mim Deixa a minha fé guiar Sei que um dia eu chego lá Porque Deus me fez assim Dona de mim Que eu quero ir além de mim A-ha, a-ha, a-ha A-ha, a-ha, a-ha E assim eu me despeço, pessoal, muito obrigada pela presença nessa noite, pela companhia tão generosa, por todas as apresentações, até a próxima. Vida longa ao Núcleo de Cultura e Arte da Universidade Cândido Mendes. Vida longa, um abraço, até a próxima. Valeu.